Mandado aqui ó rapaziada, o festival hoje tá monstro aqui ó Azulzinho no meu filho, tentando parar, passou batidão Olha aqui ó, tudo bambu, bambu Olha o rosa ali ó, voltado o catarro É do menor ali ó, e aí menor, vai ficar só pra parar? Vai ficar só pra parar? Se for coisar, entra na linha dele então, se ele não coisar Vai ficar só pra parar? Muito vento pra ele Olha pra ele ficar Rapaziada Não vai entrar na sua linha não, menor Não vai entrar na sua linha não Nossa, aqui ó Xepa tem um monte Aí Brail, mandado É seu filho ali? Ah, meu filho Tem que ser Na direita, só a direita Se você não olhar, você não vai ver O outro foi junto, o preto veio junto Deixa eu tentar parar Aqui ó, deixa eu parar esse rosão aqui gigante Filma aqui, filma aqui Filma aqui Dá logo Vai para esse cruz Ô mãe, como é que foi a linha velho Solta a linha Solta a linha Deixa a caisinha da nossa, a linha dele aqui ó Saiu? A linha dele aqui ó O carro picotou ainda Picotou não Então, você não filmou nada Você ficou filmando o chão Foi junto ó, não deixou ela parar ó Lotado hein Mesmo que afunde, mas tem que aparar alguma coisa Não aparou nada até agora Poxa, gotado Vai ficar assim aqui ó Aonde? Aqui Gostou Ó, ó Dois barulhos aqui ó Lotado esse aqui? Eu gosto agora Então, vamos catar lá embaixo Se tocar não, acho que subiu Ele tá subindo o quê? Espero que você cruze aqui ó Se você parar algum, ele vai querer na sua linha Olha aí ó, estão desbicando ele Esse moleque tá de nalha A pessoa vai ficar xepando Aqui ó Mostra hein Ó, bambu, bambu aqui rapaziada Você já perdeu, já para uns 10 já, Brian Esse eu ia parar agora, meu moleque Parou primeiro Eu fiquei por baixo Se você ia parar, se a linha A linha dele ia cortar você Lotadão Enrola mais Tá um pouco perto do seu cerol Ó, isolado, isolado Vamos ver se tem mais alguns pipa aqui atrás aqui, rapaziada Aqui ó Aí, deixei sem a parábola Fiquei embaixo, mano Ia junto A linha dele caiu em cima da minha Não, ainda bem que não Ó, descendo aqui ó Olha o tamanho da rabiola, estão 50 metros Ó, laçando aí ó Se ele tomar aí dá pra você escatar aqui, hein Ó Aqui mesmo, ó Aqui na frente aqui, ó Breno, subindo um aqui, ó Calma, foi isso que tá subindo Foi isso que tá mandado ainda não Vem rolando Aí ó, se ele tomar vai cair ali, hein Esse pá tomou, hein, parça Veio na biola dele descendo Mais na frente E aí, mano E aí, mano Ei Tá mandado vindo aí, ó Carregado aí, ó Na frente aqui, ó Isso Pode ir, parça Nessa rua aí mesmo Aí, ó Nessa rua aí, ó Carregado aí, ó Ele aí, ó Só jogar réu, hein Aí, ó Aí, ó Aí, vai jogar réu, não? Caiu os da xepa E aí, Brian, vou tentar parar aqui, ó Tá vindo pra cá, tu fica pra cá Aqui Falei por causa da xepa, ele nem par, mano Ah, é Tem o baruel aqui, né Deixa ele tentar parar Ah, ele vai parar Deixa ele parar Se ele vai parar A linha, você vai pegar na linha dele? Tô tentando fugir, velho Agora Segura que eu vou tentar tomar da linha dele Segura o celular Aí, ó Aí, ó